Olá meu querido inscrito do canal Jairo Acabamento Seja muito bem vindo ao terceiro vídeo desta série Infiltração na sua casa nunca mais O vídeo de hoje está muito interessante Porque vamos cutucar a ferida da infiltração Vamos a fundo na principal origem de todas De todo o problema se tratando de umidade e de infiltração Vamos direcionar você para o canteiro de obras Vamos lá conferir aquele processo da fundação E vamos impermeabilizar a Viga Baldrame com o nosso absoluto Rebotec Mas espera lá Temos um probleminha nessa questão aí, não temos? Se o canal é Jairo Acabamentos Logo o conteúdo é somente acabamentos, não é? Sim, o conteúdo do canal Jairo Acabamentos É óbvio, é relacionado somente a acabamentos Porém tem outra questão também Nós, youtubers da construção civil Temos parceria, sim, temos parceria entre canais Somos muito amigos, parceiros Tanto dentro da plataforma do YouTube Até fora da plataforma do YouTube Tem os nossos contatos pelo WhatsApp Trocamos altas ideias aí entre nós Construtores e youtubers da construção civil Resumindo então, no vídeo de hoje Teremos a participação e o apoio de um grande mestre De um grande profissional Uma excelente pessoa Me apoiando nesse projeto O qual vamos conferir agora, ok? E aí pessoal do canal Jairo Acabamentos É um prazer Prazer grande Tá podendo participar desse projeto Do Jairo aí O Jairo tem total liberdade Pra Pra usar o meu vídeo aí No vídeo dele Na verdade é um prazer o Jairo Usar o meu Trechinho do meu vídeo aí Jairo, tamo junto Meu irmão Um grande abraço Todos por seu sucesso Você tem feito um excelente trabalho aí na internet Valeu Jairo, tamo junto Meu, muito obrigado Meu querido Wesley Pereira Esse projeto só está sendo possível Com a contribuição de parceiros do canal aí Como de primeira aí Nosso querido Wesley Pereira Do canal O Pulo do Gato, tá? Então eu entrei em contato com ele Pedi um trechinho desse vídeo aí Qual ele me disponibilizou aí Com grande alegria E satisfação aí De boa, né Wesley? Então, tamo junto sim Se você aí não conhece ainda o canal Wesley Pereira E estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube É só clicar no link na descrição Que o Wesley é parceiro meu de canal aí Desde quando eu fundei o canal Jairo Acabamentos, tá? Clique no link na descrição Que você será direcionado Para o maior canal do YouTube Da construção civil do Brasil Que é o canal O Pulo do Gato, ok? E vamos dando continuidade O que você confere nas imagens aí É a equipe do Wesley Pereira Do canal O Pulo do Gato, né? Ele está realizando aí Todo o processo de fundação, né? De inestilização de uma obra De uma edificação, né? E será feita então A concretagem da Sviga Baldrame Com o processo de impermeabilização Com o aditivo hidrofugante nanotecnológico Que é o Rebotec Nada como óbvio, objetivo aí Iniciar uma impermeabilização mesmo Realmente eficaz mesmo E verdadeira No ponto inicial Na raiz mesmo da coisa Que é a fundação, né? De uma edificação Para dar todo o segmento então Continuidade então Para o cliente nunca tenha mais problema Com infiltração na sua obra Vamos estar passando então A palavra para o Wesley Pereira Dando continuidade aí No seu vídeo Disponível lá no canal O Pulo do Gato da Construção A gente mede no balde Sempre a gente trabalha Com balde de 10 litros E lá está A nossa bitoneira De 220 220 volts O Rebotec está ali Esperando para ser usado Aí vem a seguinte questão Pô, os caras usam Rebotec em tudo Cara O que você precisa entender É o seguinte Você precisa entender Uma coisa O Rebotec É um produto que funciona Doa quem doer Fique chateado se quiser Que se dane A papagaiada dos outros O Rebotec funciona Pronto e acabou O Rebotec funciona Se o Rebotec não funcionasse Eu estava usando qualquer outro produto Que funcionasse Mas o Rebotec funciona Nós vamos impermeabilizar o concreto Por que? Não Essa conversa fiada De dizer que acaba com infiltração Fazendo Fazendo impermeabilização por fora Isso não existe O que você vai fazer É criar um duto capilar Tá? Você vai criar um duto Para a capilaridade subir Por exemplo Vou filmar aqui para vocês Você já viu algum poste Na sua vida Com infiltração? Dá uma olhada Não, né? Você já reparou? Existe poste Que dá Basamento por capilaridade? Não, não dá Já se perguntou por quê? Simples Porque não está pintado Ou seja Os poros estão abertos Você já viu alguma Alguma Você já viu alguma estrutura? Aqui não tem Pena que não tem Você já viu alguma casa Que está só no tijolo Com infiltração nas paredes? Também não, né? Por quê? Porque os poros daquela parede Estão abertos Então Aquele vazamento Que está lá embaixo Que tenta subir Ele Vai evaporando Quando você fecha Tá? Quando você fecha Sua baldrame De um lado e de outro O que você fez? A única coisa que você fez Você criou Uma maneira Para que aquela Aquela infiltração agora Suba Está subindo Então você Faz um selo a parede Você vai selar Sua parede Beleza? Você vai selar E aí Aquela infiltração Que está lá embaixo Tá? Ela vai subindo 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 Vai sair por aqui Então Como é que você resolve isso? Vamos pegar Essa baldrame todinha Ela vai ter reboteca Dentro do concreto Tá? Fazendo isso aqui Pessoal Como construtor E como uma pessoa Que passa informação Fiel para vocês Eu posso dizer Sem medo nenhum Nunca mais você tem problema Por que? O rebotec O famoso rebotec Então falar do rebotec Que até eu já estou de saco cheio De tanto falar de rebotec O famoso rebotec Está ali Esperando para ser usado Tá? A gente vai usar Dentro do concreto Fazendo isso Ele vai alterar A molécula Dessa areiazinha Que você está vendo Tá? Vai tornar areia permeável Ou seja Nunca mais Tá? O silvio frutuoso Dá 20 anos de garantia Para esse tipo de trabalho Porém Nunca mais Ele perde a sua validade Ou seja Ele poderia dar até 100 anos Se ele quisesse Aí eu sei Que vai entrar um monte de gente Falar um monte de coisa Mas assim Doa quem doer O produto funciona Por isso que a gente Está batendo nessa tecla Falando dele Está muito Falando muito dele Por quê? Porque aqui pessoal Está a solução O problema Aqui está onde Aqui está a solução Do seu problema De vazamento Por capilaridade Quem garante Uma obra Quem garante Uma construção Só quem constrói Então só quem Quem sabe O que é construir Ser responsável Por uma obra É que está dando valor A esse produto Porque ele resolve Agora Se você quiser usar Um outro produto Fica a seu critério Você não é obrigado A usar nenhum tipo De produto Que você não queira Cada um é livre Para fazer aquilo Que quiser Só que sabendo Uma coisa Se você usar Qualquer outro produto Você não vai poder Dar nenhum tipo De garantia Está aí Vocês que estão Construindo Que são Os mais Que sofrem mais Que são os mais Que são lesados Depois Vão ficar com a casa Cheia de umidade E depois não reclama Sabendo que podia Ter feito a coisa certa Tá bom? Bom pessoal Vou ficar por aqui Queria mostrar isso aqui Para vocês Agora vamos para Vamos para Conquetagem Travou a língua Concretagem Agora vamos para Concretagem Que é o que vocês Que é o que está Todo mundo esperando Aí galera Começou Já tem ali Um quilo de rebotec Pedra Água Agora é bater E colocar a areia A gente está medindo aqui Esse potezinho aqui Para dar um quilo Tá Travou a língua Descalade Espejante Tiví 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 E mais uma vez o meu muito obrigado, meu querido Wesley Pereira do canal Pulo do Gato. Só mencionar mais um detalhe aí, quando você for fazer, você construtor, que for estar fazendo, utilizando o rebotec em uma massa, seja de reboco, seja de concreto, ou até mesmo um argamassa para revestimento cerâmico, faça na forma mecanizada. Não vão pegar a inchada e levar a massa lá no asfalto que você vai contaminar a massa. Você não sabe o que estava naquele asfalto, tem produtos químicos, seja outros produtos que vai entrar no meio da massa, entendeu? Isso pode afetar a estabilidade do produto. Faça mecanizado então, ok? Se for a da massa de revestimento cerâmico, pegue um misturador e misture, bata a massa por no mínimo 5 minutos. Deixa agir, mistura muito bem o rebotec para que tenha essa ação eficácia. E você também não contamina a massa, como foi mencionado aí lá no asfalto. Não façam isso, ok? Um detalhe muito importante nessa questão de infiltração por capilaridade, seria a criação de um grande erro comum de se ver hoje em dia, que é a criação de um duto capilar, de um condutor para infiltração. A infiltração simplesmente vai se locomover, se deslocar de um ponto para o outro e não vai eliminar. Como foi mencionado no vídeo pelo meu querido Wesley Pereira, quando ele citou quantos exemplos, no caso do poste e de uma casa de alvinaria virgem. Que não se vê infiltração nesses dois casos, nem no poste e nem em uma casa de alvinaria virgem. Porque os poros estão abertos, a infiltração respira, transpira, a umidade sobe e se exala, se expande em questão de poros abertos. Ela é livre para se sair para fora. E quando você, por exemplo, você pega uma parede que tem infiltração até um metro de altura, né? Aí que as pessoas, né? Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Elas fazem um revestimento com placa cerâmica ali, de um metro de altura para combater a infiltração. Combater não, né? Mascarar a infiltração. O que acontece? A infiltração vai ficar bloqueada nessa altura de um metro. Então a infiltração vai continuar subindo e após ela passar pelas placas cerâmicas que estão ali, né? Fixadas a um metro, ela vai então se transpassar pela parede acima de um metro. Então essas placas cerâmicas foi nada mais, nada menos como uma criação de um duto capilar para que a infiltração se desloque lá de baixo e acima de um metro ela vai transpassar da mesma forma, né? Infelizmente. E olha aí uma notícia muito importante. Esta série teria seis vídeos aproximadamente, mas mudou. Vai ter oito, talvez ia ter dez vídeos nesta série. Teremos a participação no próximo vídeo, que é a parte 4 desta série, de mais um youtuber da Construção Civil que está me apoiando também nesse projeto. E também teremos a participação do Silvio Furtuoso, que é o desenvolvedor, né? O criador desse produto aqui que é absoluto, que é o Rebotec. No verso do produto tem todas as suas especificações de uso. Vamos falar tudo sobre as suas especificações. Tudo certinho. Fiquem tranquilos que esta série foi expandida e você não vai perder nenhum detalhe quanto ao produto e quanto combater essa malvada da infiltração, ok? E para adquirir o produto, já está aparecendo aqui embaixo, você já sabe, www.innovessuaobra.com.br Vou estar deixando aqui embaixo, no link da descrição também, dois meios para você adquirir, tanto pelo site e tanto pelo Mercado Livre. Ele tem disponível, né, nos frascos de 500, 5kg e 20kg do produto, ok? Então aguardo você para o quarto vídeo desta série, ok? Se você estiver assistindo pelo YouTube, estará aparecendo aqui mesmo no final e se for pelo Facebook, vou estar deixando aqui no link da descrição. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.